Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2021 dos cursos de enfermagem e medicina da Faculdade Albert Einstein. Vou fazer agora a questão 37 de Física. A questão fala assim, o médico criou sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em cinco níveis de acordo com o quadro. Um leve, dois moderada, três alta, quatro preocupante e cinco perigosa. A relação entre as temperaturas de um paciente febril e o nível de febre, segundo a classificação desse médico, segue o padrão linear que está representado no gráfico. Então a gente tem o gráfico aí. Um paciente teve sua temperatura corporal medida, obtendo-se o valor de 40,5 graus Celsius. Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada como... Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. A gente pode dizer que no início do gráfico a gente tem a temperatura de 37 e o nível 1. Quando o paciente atinge a temperatura de 42 graus Celsius, ele está no nível 5. Então, o que a gente pode fazer? Comparação de escalas, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que aqui é a temperatura em graus Celsius, que a gente sabe que varia de 37 a 42. O nível varia de 1, porque 37 ele está no nível 1, até o 42, que ele está no nível 5. Então, eu vou chamar essa escala aqui de nível febril. Beleza? Só que quando o paciente atingir a temperatura de 40,5, qual vai ser o nível febril desse paciente? Então, a gente pode fazer assim, pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Trabalhar com proporção, né? Então, vai ficar assim, ó. 40,5 menos 37, divididos por 42 menos 37, é igual a n menos 1, 5 menos 1. Então, vai ficar assim, 40,5 menos 37, 3,5. 42 menos 37, 5. Aqui fica n menos 1 sobre 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar o 3,5. Então, vai me dar 14 sobre 5, é igual a n menos 1. 14 divididos por 5, vai dar 2,8. Então, n menos 1 é igual a 2,8. n é igual a 3,8. Tá? Porque esse menos 1 passa para lá somando. Então, o que aconteceu? Eu obtive o resultado de 3,8. 3,8 está entre 3 e 4. Então, a temperatura, a classificação do paciente seria alta preocupante, certo? Então, ela estaria entre alta e preocupante. Resposta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.